A noite é assim Como um fleiro sem velas E a alfama toda parece Uma casa sem achar E aonde o povo me oferece Nenhuma água furtada Um espaço Que alfama e fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de branco Quatro muros de ansiedade E a noite faz o canto Que se acende na cidade Que alfama e fechada Ai, seu desencanto Que alfama e fechada Que alfama e fechada Que alfama e fechada Que alfama e fechada Alfa Que alfama e fechada Não cheira ao fado Cheira ao povo da solidão Cheira ao sol Que alfama e fechada Que alfama e fechada Nenhuma Outra canção Afém Não cheio afém Imagina-te Outra canção Outra canção